E depois dizem quando cansa-se, mas não quer tirar a boca do lado. E aí Obrigado. Já chega, já chega, já chega. Ah, já chega, já chega. Aí, eu vou plantar um palmanho para cá. Estou nervosa. Estás cria mais. Ela está com uma palmanha, que é de Maria Ray. Quero vê-la fazer xixi. Está. Estás a tocar neste momento? Já não, toquei e ele foi a largar. Está bem? Não. Não está, não está. Está bem? Não. Está bem. Que coisa... É impressionante. Vê como eu estou limpar, ele pensa que é para fazer xixi. Eu não sabia o que era o outro. Tem mais? Ele tem a cara com a cama. O corpo aí não revide, mas eu não quero. Não. Pois assim, quando eu quero, ele mexe à esquerda. Fecha, fecha o... Deixa eu puxar a palma para cima. Já estava chamando. Olha, olha. Não tem esse xixi. Olha, olha, olha. Ai que xixi. Ai que xixi. Ai que xixi. Vai-te me encotar. Vai-te me encotar. Vai-te me encotar. Já também. Olha. O que é que está na cura? Não sabiam. Supostamente na maniagem. Já não gosta muito de... A manhã alterna. Exatamente. A chuma fica a turmejada no meu tempo. Olha. Vai continuar. Vai continuar. É isso. Já não gosta nada disso. Pois assim. Veja só... É isso...